Que um show de uma banda famosa terminou em pancadaria. Olha só essas imagens que chegaram pra nós. Vamos acompanhando. É pancadaria pra tudo que é lado. Pode cortar meu microfone e deixa o áudio, por gentileza. Vai lá, corta. Olha, inclusive nesse caso teve socos, tapas, empurrões e gente no chão. E os microfones viraram até mesmo armas em cima do palco. A confusão envolveu as bandas Pissirico e Samba Trator. São bandas conhecidíssimas no cenário musical. E segundo um dos empresários, a briga começou quando os músicos tentaram cumprimentar o cantor Márcio Vickert, vocalista da banda Pissirico. Aí um produtor do artista teria afastado a equipe de um jeito ríspido, agressivo. Foi o pontapé inicial pra esse desentendimento. O resultado é esse aí que você tá vendo, que foi filmado inclusive por pessoas que estavam na plateia. Com essa confusão, a banda Samba Trator sequer se apresentou. Nós tentamos inclusive falar com a assessoria do grupo Pissirico, mas não tivemos resposta. Essas imagens chegaram pra nós e você vai acompanhando tudo aqui na tela do nosso programa. É confusão entre a banda Pissirico e Samba Trator. Isso dentro do palco, tá? Isso dentro do palco, tá?